Agora faltam 16 minutos para as 4 da tarde e a gente vai de mais uma entrevista ao vivo aqui para falar de uma data muito importante para o agro. Hoje, 22 de abril, é comemorado o Dia da Terra. É dia da gente refletir sobre o uso e a conservação dela, sobre a importância da terra para a atividade agropecuária e para a vida em si. E para a gente abordar tudo isso, eu vou conversar agora, ao vivo, com o Marcos Nakagawa, que é professor de sustentabilidade da ISPM. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Olá, Zé Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade nesse dia tão importante que é o Dia do Nosso Planeta. Olha só, a gente vai falar sobre o Dia desse Planeta, mas também, Marcos, eu quero falar sobre o dia, sobre o seu livro, né? Você é autor do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Ganhou, inclusive, o Prêmio Jabuti em 2019 com essa obra. Quero te cumprimentar por isso. É o prêmio mais importante da literatura brasileira, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, né? Todo mundo pode adotar uma ação sustentável para mudar o mundo e melhorar a qualidade da nossa terra, do nosso solo? Perfeito. A ideia do livro é esse mesmo, né? Desmistificar essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que tanta gente vem trazendo na pauta aí do dia. A gente está vendo aí, acabou de ver a questão da conferência e do clima, né? Que está todo mundo preparando para a COP. Então, acho que é um tema muito importante. Uma das ações que eu coloco no livro, que é bem simples, é acompanhar sites e blogs sobre sustentabilidade. Começar a pesquisar sobre o tema e, principalmente, como isso pode afetar o seu dia a dia aí no mundo do agro também. Uma outra sugestão é fazer mais reuniões online. Olha, estamos fazendo tudo aqui online, eu de casa, fazendo essa entrevista. Então, dá sim, né? Com a pandemia, a gente aprendeu a trabalhar com esses conceitos. E, cada vez mais, refletir o quanto a gente impacta no planeta, no meio ambiente e também em outras pessoas. Ô, Marcos, o Jorge Lucas ia adorar ver a sua estante, né? E a sua camiseta. Vejo que você gosta muito da obra dele. E eu queria aproveitar esse gancho para você pegar aí, olha, atrás de você, o seu livro, mostrar melhor ele aqui para a gente. Não está à sua direita. A sua direita, acima do seu ombro aí, ó. Está mais fácil o livro aqui. Pronto. 101 dias com ações sustentáveis para mudar o mundo. Muita gente que mora na cidade, às vezes, pensa que não tem como melhorar a qualidade do solo, porque se não planta, se não colhe, se não cria gado, se não cria galinha, não pode ajudar a melhorar o mundo, o planeta e a qualidade do solo, né? Mas as ações da pessoa no dia a dia, com base naquilo que ela consome, já ajuda muito nisso, né? Perfeito. Adorei que você citou Star Wars, né? Star Wars, para mim, é muito emblemático, porque as pessoas ficam andando nas naves espaciais pelo universo, né? E a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um planeta que é como se fosse uma nave espacial e tudo que está aqui dentro desse planeta só fica aqui dentro. E a gente precisa cuidar exatamente de tudo isso que está aqui dentro do nosso planeta, inclusive do solo. E tudo que a gente consome no nosso dia a dia, tudo que a gente compra, tudo que a gente planta, realmente vai ter os seus impactos ambientais, os seus impactos para a água, para o clima e assim por diante. Então, uma das melhores práticas que a gente tem, viu, Zé Marcelo? É a gente exatamente pensar, estudar e buscar informações. A rede na internet, os cursos online, os cursos presenciais, eles são a nossa chave para o futuro, juntando sempre com a tecnologia. No mundo do agro, é muito importante trabalhar com conhecimento, tecnologia, cuidado ao meio ambiente e as pessoas sempre. E também a forma de descartar, né, Marcos? Já teve um tempo em que reaproveitar o pote de azeitona para guardar outras coisas era considerado coisa de pobre ou brega. E ao contrário, quanto mais a gente reutilizar as coisas, menos a gente contamina o solo e mais esse solo vai estar pronto para preparar alimentos saudáveis, não é isso? Perfeito. Cada vez mais a gente está voltando ao passado, né? Tem alguns supermercados aqui na grande cidade que você leva o seu próprio pote, que você leva o seu próprio saco para pegar os grãos, né? Lembrar dos mercearinhas que tinha aí nos interiores, que até hoje ainda tem, né? Que você compra com o seu próprio saco e trabalha exatamente com isso. Mas a ideia é exatamente isso, né? Tem lá os cinco R's, reduzir, reciclar, reutilizar, repensar. Ou seja, você tem que trazer isso para o seu dia a dia e trazer mais formas que, obviamente, tenha também a questão financeira, mas não só a questão financeira, que também entre as questões ambientais e entre as questões sociais. Isso é a sustentabilidade que a gente está precisando para o nosso planeta. E aí, de forma indireta, quando a gente mora na cidade e usa muita água e polui essa água e essa água vai parar dentro do rio, essa água do rio vai irrigar as plantações no campo e isso vai chegar à nossa mesa. É também uma forma de ajudar a cuidar da qualidade do solo, também é uma forma de ajudar a cuidar do agro e daquilo que a gente come, né? Perfeito, Zé, exatamente. A gente tem que entender que a gente está dentro de um ecossistema, de uma bolha só, que é o planeta Terra, ou essa nave espacial que anda aí pelo universo. E que qualquer ação que você faça, desde descartar alguma coisa errada na cidade ou mesmo no campo, isso vai retornar para você de uma forma aí que pode ser muito maléfico para a gente e para todos, né? Não só para uma pessoa, como para todo mundo. Uma das grandes questões que está se falando agora também são as questões dos mares e das águas, tanto que ela acaba transmitindo, né? É como se fossem as nossas conexões Wi-Fi, né? Que vai trazer as coisas tanto boas quanto as coisas ruins. Muito bem, gente. Eu conversei aqui com o professor Marcos Nakagawa, né? Professor de Sustentabilidade da ESPM. Autor do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito bom ter a sua participação aqui, viu? Um grande abraço, boas vendas aí no livro, não é? E que isso que você pensa e pregue, que os seus alunos repliquem, porque o planeta agradece. Muito obrigado pela oportunidade que nós tenhamos e comemoramos esse dia do planeta com muita consciência, educação e dias mais sustentáveis. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos.